Porque as legiões procuram capturar minha essência para o seu mestre infernal Tem gente que sabe que vai dormir sem matar a boss Seu cu Esse mesmo ali faz a gente conectar Agora a culpa é minha Eu interrompo primeiro Grupo 1, 10 segundos, grupo 1 Nick, você não tá aqui perto Ou não né Pode Não dá pra lá Agora ao final Grupo Grupo Tem, tem, tem Tem que ir ao final Daí já Caralho Quando essa bomba desvanei no historio é muito bom Falta pegar ele O Tank dá o primeiro interrupt Vou derrubar o segundo Ah, vê se o ponto já interrompeu Já morreu Já morreu Vermelho Mas aqui é porque todo mundo veio pra cá Esse próximo final do 1 é qual? É dois Tudo certo Grupo 2 em 10 Tem que fechar um grupo 2 em 10 segundos Pode ir? Não sei não, estou indo 4, 3, 2, 1 Estou indo 4, 3, 2, 1 Estou indo Estou indo Vou largar então O lado é verde né Agora é verde Ele se afasta Espera ele morreu antes Espera a gente pegar o tout Espera o tank pegar o tout Não fica em baixo não O que é isso? Ficou não Ficou não Beleza Ficou essa foda aqui Ficou um rival Dois de bem e não ta eu não Tem que matar ela Release single target Bata essas foda jogando Vai cair E vai nascer o preto no azul agora Caramba eles encostaram Ficou não É muita Grupo 3 Grupo 3 Não sei que chegando no azul Fica ai pedro Ficou dando heal em você Ok Se alguém puder dar heal aqui no azul Ficou dando heal em vocês Clouder ta um Tô te vendo Beleza Pronto na fio azul Tadado 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 akan Ficou não O que? Ficou não Não Ficou não Ficou não Não Nem Vem Também Descê Ficou não Ficou não Ficou não Tem que ir Ficou não Ficou não É... Eu voltei para o PS4 e para dar um buraco... Dá até para ajudar no ZAD pequeno... Grupo 3, vem para o vermelho! Vai nascer vermelho em 5 segundos! Ô Heart! Você vem junto aqui para ajudar a healar e manter o gato de mulher! Preto nasceu. Vermelho! Monique, você está onde? Monique, eu não estou vendo o Monique. Eu caio daqui 30 segundos. Vai no azul. Se preocupar, não se prepara. Agora! Monique, rapel. Monique, rapel. Passe, pate. Esse é o que você está chegando. Grupo 4. Para, por que eu ganhei o azul? Guarde. Eu amo demais. Nossa, eu amo demais. Aqui está fácil. Ah, já está aí, já. Vamos lá. Matou o policicador daqui. Vem para o azul, correto? Isso. Todo mundo azul. Agora todo mundo azul. Depois volta vermelho. K-Sherp, você está onde? Vou escopar o azul na branca. Já estou no azul? Vermelho. Aqui está aqui. Rato, se você quiser, me topa e pode ir lá ajudar. Eu seguro aqui. Obrigado, cartão. Ah, mas eu preciso de cortar, viu? Não, não, não. Não, não. Não, não. Nasceu o destruidor vermelho. Estou descendo troca. Vem lá. Quarta, próximo. Vou guardar primeiro, Rato. Agora é no vermelho. Preciso de interrupt no vermelho daqui a pouco, hein? Próximo interrupt no vermelho. Próximo interrupt aqui no vermelho. O Hunter que está aqui já. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. As pessoas prevêem toda a vida que está morta a nossa. Ah, daí vida cheia velho! Vida de vida cheia! Tô subindo quem é bom! Ah, não interrompe a galera aqui! Não interrompe a galera aqui! Eu tô nos entretes! Tô... Vou subir também! Vou subir também! 3, 2, 1, 2... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora onde? Eu não, eu não, eu não! Eu não, eu não! Eu não, eu não! Não, eu não! A vitória é nai, campeões! Ah, ela criou! Caralho! Caralho! Que desgraça! Vai tomar no cu velho! Caralho! É se foder! Como que eu odeio esse droga! Depois de um mês... Tá, caiu dois tiros de druid aí! Me dei aqui! 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 Como é que eu vai fazer? Calma aí! Eu não tô sentindo! Quando vocês puderem dar... Se a espada do loot aí, eu faço isso! Mano! Mano! Mano, ela mandou o Vick 3 mais coração até baixo! Tão com o R6? Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso de um loot... Ah, não! Tia de torres, eu não preciso disso não! Eu vou passar! Eu preciso... Mas é pra... Pera aí, gente! Esse chat que eu tô usando é só porque eu tô de healer! O de ferral é o 945 normal! Do heróico, viu? Uhum! O meu é o 945 também! O P-Bridge na casa! É mole! É mole! Bota push total aqui, Lecran! É push total! Ah, tá! Eu vou dar roll aqui pra tentar proc! Se houver... Se tiver alguém com um tosse que precisa desse tosse abaixo de 960 pode passar, beleza? É mole... E aí... É mole...